Olha como o mar está lindo, você já viu o mar hoje? Olha que lindo esse! Este é o mar, o mar que eu amo, olha só como ele está lindo gente, você já viu o mar hoje? Olha de novo, ele é um espetáculo da vida, olha só que lindeza, olha que alegria ver o mar. Ai, está tão lindo gente, está tão lindo, olha ele está bem limpinho, aqui é pura paz, pura alegria, pura vida, olha só que lindo, 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 escute o mar gente, escute. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só. Se inscreva no canal.